Não deixe a esperança em você morrer Você precisa ter A vida, a nossa vida E a hora do vencer Você a ver em volta Você quer ver Só não se desiste aí Pelo amor meu Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar E aí E aí E aí E aí